Música Bom, já peguei aqui meu bilhete de embarque, tô aqui no aeroporto Meu Deus do céu, tô muito perdido Cada pessoa que passa eu peço uma informação Agora tô esperando sair o exame do Covid e partiu Aqui ó Vim comer um lanchinho aqui no aeroporto a primeira vez Sabe o que eu descobri? Que isso daqui ó Um brioche integral, um macchiato, é o preço da passagem Igualzinho, meu Deus do céu, ainda uma água com gás aqui Pra tirar Tá, aí agora tô esperando sair o resultado do PCR E vamos ver né Vamos ver o que acontece Ó Tô aqui ainda Eu sofri de déficit de atenção, não é possível Eu fiquei em dúvida se eu entrava na fila dos estrangeiros dos brasileiros Você é louco Aqui, aí passei pelo check-in Check-in Foi rapidinho, não apitou nada Eu falei, oxi, não apitou Aí o cara, essa não tá com nada errado Eu falei, ah, faz sentido Aí tá bom Ah, e agora falta um pouco Deixa eu ver Umas três Três horas pro voo, mais ou menos Duas horas Duas, três horas E aqui tem umas lojas que Duty Ah, será que é isso daqui que minha irmã falou? Duty Free? Essa loja aqui Jesus amado A pior parte ainda vai vir Que é o voo né Que eu tenho medo de altura Não falei pra você mesmo É, tem Bom, agora já passei pelo check-in Detector de metal Tá tudo certo Agora tem que esperar Uma hora antes Pra mostrar qual portão que eu vou embarcar Meu Deus do céu Quando esse avião subir Eu não sei que eu faço não Só Só reza brava Resultado negativo Safe Só esperar Flau Ah, aquele não é meu avião Mas serve Olha, solta Mano Os bichos são muito grandes O meu provavelmente deve ser aquele ali Mas como ali Aqui embaixo tá cheio Nem tanto também Pro Estados Unidos tava mais Mas é ali E carai, tá chegando Puta que pariu Eu sou um cagão Tô aqui agora Já cheguei esperando Eu já falei isso né É porque Tô gravando e cortando Aí aqui tem um avião Tô no aeroporto né Lucas Você queria que tivesse um que? Kart? Filha da puta Ó Aí Aquele avião ali que tá passando É da América Então não serve pra mim O meu é o da Latam Que provavelmente tá bem ali ó Não vai dar pra vocês verem Mas enfim É que Pra eu mostrar um avião Esse era o mais próximo gente Tinha um da Latam lá do outro lado também Mas Não mostrei Aí tô aqui esperando Coração tá como? Vamos sair de um banheiro Onde tem banheiro aqui? I've seen those faces I've heard all the lies But you ain't gazing On someone in denial Cause you want our bills right now But you gotta work real hard I know you want it to be Eu achei que era o melhor vento aqui ó As usou precisão ir Com dois metros de altura I've never really been the one who's worried Always been the one who's keeping it cool The kind of guy who chill while others hurry I didn't know That I've been the fool I've been telling lies About something real But I know love is based on honesty Kept thinking How real love should feel Knowing that it's not just you It's me Cause I was made to be free I am made to be free I am made to be free Well I am made to be free Been thinking about myself and myself only I've been like that since I was a kid I've always put my feet wherever I want to Before I saw who I could be Kept thinking Where did I go wrong Then realizing where I do come from Was asking how real love should feel Knowing that it's not just you It's me Cause I was made to be free I am made to be free Acabei de chegar aqui no... Acabei não, acabei não, acabei de passar pela imigração No aeroporto de Madrid Aqui em Barajas Aqui na cidade da imigração Não sabe que ele é nada que o cara estava falando Aí agora tem uma longa espera Até meu voo espera o aeroporto de Madrid Muito bonito Ele é bem finalizado também Ah, olha o trenzinho Esse tren que leva até o portão Que massa Mano, olha isso daqui viado Cheguei aqui em Portugal Meu Deus do céu, porto Meu Deus do céu, porto Agora eu preciso ver onde pega o metro Ah, eu vou no banheiro antes E aí já já eu volto Uau! I've seen those faces I've heard all the lies But you ain't gazing On someone in denial Cause you want our bills right Eu vou no bander Eu vou no bander